Beleza. Então, na verdade, eu consigo enxergar todos os lados do negócio. Então, eu consigo sentar com o cliente e a gente desenvolver ou até mesmo dar um suporte para ele. Falar, amigão, vamos fazer o seguinte, então, você está começando do zero, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, vamos tratar dessa forma. Olha, se você não quiser, vamos conhecer uma agência, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer essa, te ajudo nisso, te ajudo. Lógico, a gente procura dar todo o suporte para o cliente, né? A gente sempre procura falar de agência, porque a agência, ela realmente te pedia e facilita o caminho nosso, do nosso trabalho, com certeza, né? Mas eu já tive vários casos de sentar com o cliente e falar, vamos lá, o que você está precisando? E orientar, né, gente? Às vezes você pega, hoje a gente tem um problema no Brasil que a falta de, o pequeno empresário ainda não tem base suficiente para poder fazer diversas coisas, não sabe nem quando começar. Às vezes você vai com o cara lá e ele fala, olha, eu preciso fazer um painel. Amigo, dá um pulo aqui. Aí você vai lá, olha o painel, aí você fala, meu, mas e aí? Aí você começa a sentar com o cara e fala, meu, peraí, vai, vamos ver se é o painel que você precisa fazer. Até parece que esse treino vai falar, meu, você não vai querer vender seu serviço? Bom, mas às vezes eu sei que se eu vender, eu vou prejudicar. Então a gente senta com o cara e fala, meu, peraí, vamos começar por aqui, por ali, né? O que você quer? Você tem um cara de marketing para trabalhar com você? Você tem um gerente de marketing? Você não tem que poder responder pelo marketing, né? E às vezes o dono da empresa acha que ele manja de marketing, é sempre assim, né? O dono da empresa fala, eu sou marketing. É aquele técnico de bom, né, todo mundo, né? É, todo mundo, né? E um pequeno empreendedor também se acha gerente de marketing. Então não tem jeito, às vezes, ele pode até ser, mas ele tem que sentar e procurar ajuda, né? Ele tem que chegar fora, eu não entendo, eu não sei o que a gente pode fazer. Já se tem com ele clientes aí, a gente desenvolveu trabalhos e vamos fazer uma campanha com um todo. Eu vou te ajudar nisso, vou te ajudar naquilo. Eu vou morar o que eu tenho, eu acho que é esse que eu tenho, mas de prática, uma empresa de comunicação visual normalmente executa um trabalho, né? Executa um trabalho já definido. A sua pergunta, eu me fiz lembrar de uma coisa. Por isso, um outro fornecedor, agora no Dia das Mães, está prestando serviço para a DM9, para uma agência de propaganda que tem a conta da C&A. Então, quer dizer, toda a ação promocional da C&A para o Dia das Mães ia ser executada por esse fornecedor. E a agência começou a dar mancada, DM9, uma das maiores agências do Brasil. Começou a dar mancada, 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 aí no meio do processo, faltando 15 dias para o Dia das Mães. Dia das Mães não, né? Para tudo estar funcionando ali nas lojas, a promoção no ar. O pessoal da C&A ligou, ó, eram vocês. Estou deixando de lado a agência. Então, hoje ele está com a conta, ele fez agora, em um mês, ele montou uma agência para atender a área promocional da C&A. Ele era um fornecedor de material, de promoção e tal, virou uma agência de marketing promocional. Isso acabou de acontecer. Então, acontece, esse mercado era muito dinâmico. Se você der mancada, não é porque é uma DM9 que me atende que eu vou falar, não, eu não vou, não. Mandou embora o DM9, não. Mandou embora. Pegou lá o fornecedor em cima e falou, ó, você é um cara. Ele é um cara, não tinha nome, não tinha nada. Agora resolveu, né? Mas resolveu o problema. É uma forma de que compra. Eu não vou. E quando você chega nesse ponto, vamos supor que seja um cliente de médio porte, nem um pequeno empreendedor e nem uma empresa grande, seja o caso da C&A. Você se depara com um cliente de médio porte, você vê que ele está para dar um rumo no mercado e que a comunicação e o processo de marketing é o que vai ajudar ele. Você identifica esse potencial desse cliente. O que você faz? Você assume todo esse suporte que ele precisa com o seu pessoal interno ou você indica uma agência? Você trabalha dessa forma? Você chega a indicar? Você tem uma agência que você sempre indica clientes para essa agência? Ou não é viável trabalhar assim? Não, na verdade é assim, né? Boa, conta a dúvida sua. A gente tem condições de poder desenvolver um trabalho com esse cliente. Embora como a gente tem muita agência como cliente, a gente tem que trabalhar com ele agências. Então a gente procura ou indicá-las. Porque a gente, querendo ou não, as agências, é aquilo que eu falei, não furar os olhos da agência. Ela morre de medo dessas coisas. Ela, quando introduz um fornecedor para fazer um trabalho com o cliente dela, ela fica preocupada de você querer ir lá e oferecer seu serviço direto. E ela perde a remuneração dela, isso é normal. Ela vai falar, pô, tanto que eu tenho clientes hoje, a nível nacional, que a gente, o cliente, a gente tem contato com o cliente direto. Mas a agência faz de tudo para a gente não falar com eles. Faz de tudo. Olha, Ramiro, qualquer coisa que você quiser perguntar, para o meu, vai ter decorado duas horas, cara. A gente vai ficar aqui, não precisa saber já, eu vou ligar para o cara de... Não liga, faça pela agência. Não queremos que você fale com ele. Então, às vezes, até o cliente fica preocupado. Então, eu acho que é questão de foco. Se a gente começar abraçado por isso, a gente perde um pouco de foco, aí a gente teria que optar e realmente ter um braço de agência. A gente vai conflitar com alguns clientes e a gente conseguiria atender o cliente direto. Agora, a gente procura não fazer esse tipo de trabalho, porque a gente tem bastante agência com cliente, e a gente procura indicar, olha, nós não somos agência, eu vou te indicar uma agência. A Regia Brasil é especializada em comunicação visual, o qual trabalha com as empresas, trabalha com as agências, na parte de comunicação visual. A hora que você envolve a agência, envolve campanha, conceito, uma série de coisas, outras impressões de gráfica, rádio, TV, a outra hora vai embora. Então, a gente procura lidar dessa forma. Ligou alguém, quero fazer, vou te indicar alguns clientes nossos, você entra em contato com as agências. A gente procura fazer dessa forma, embora a gente consiga fazer, a gente não faz, porque senão as agências vão falar, pô, peraí, o cara está pegando o serviço de agência, e aí? E aí, como é que fica essa história? Então, não posso ficar mais com medo ainda dele ficar conversando com o meu cliente. Então, a gente procura não fazer isso. Ok? Tudo bem, Bruno, tem alguma pergunta? Não, a galera está atrapalizando aqui, provavelmente. Ah, Tatiana, tem um comentário, eu aproveito. Eu só ia fazer um comentário a respeito dos empreendedores, dos clientes. Hoje, a tendência é que os empreendedores já estejam mais preparados, entendam que a agência não é só para grande, mas nós ainda temos empreendedores pequenos mesmo, que nem pensam em uma agência, nem cogitam. Aliás, eles nem se sabem da existência de uma. E eu conheço duas garotas que estão ganhando dinheiro com esse nicho de mercado. E, através de um projeto de faculdade, elas começaram a oferecer planos de marketing para o pequeno empreendedor. E o pequeno mesmo, o dono da padaria, o dono do boteco da esquina, a dona de casa que costura. E elas começaram a oferecer serviços, criando um plano de marketing para essas pessoas. E elas contratando o fornecedor. E hoje elas estão aí se dando bem com esse nicho de mercado. Porque ainda existem pequenas empresas, micro, pequenas empresas, que desconhecem que existe alguém que faça isso por elas. E o quanto isso agrega valor ao seu serviço e ao seu produto final. Então, só para a equipe estrada. Com certeza. Muito legal. A gente desenvolveu um trabalho, que a gente vive focado, uma época, em consultoria de vitrines de shoppings. Então, a gente desenvolveu um trabalho, porque a gente criava projetos para vitrines de shoppings. A gente não era vitrinista. A gente foi toda a parte de comunicação visual de shoppings. Fizemos uma parceria com um cara que era vitrinista também. Ele cuidava do visual no querno, de colocar o manequim de determinada maneira. E a gente já estava capaz de comunicação visual. Fizemos um projeto que é direto para as lojas e shoppings. Isso a gente fez durante bastante tempo. E que é um lixo também que nem envolve agência, não envolve nada nisso. Também é um trabalho muito legal. Muito bem, professor Ramírez Gimenez, eleitor da RG Brasil, que está com a gente hoje. E, é claro, nós estamos no cicamento para o final do nosso encontro. Tem muita gente que está arrependida de não ter feito a pergunta. Temos mais alguns minutinhos. Agora a gente vai entrar para as considerações. Temos uma pergunta aí? Temos duas perguntas. Vamos lá. Ramírez, uma pergunta. Você falou que trabalhou já como publicitário, agora só com uma parte de comunicação visual. Como você tem clientes em nível nacional, em São Paulo, você acredita que, pois se pô, o pessoal que está se formando em publicidade, o pessoal aqui no Senai está formando a galera com tecnologia para a parte grata. Você acha que tem mercado para essa galera toda, que o Brasil ainda é carente de criatividade para esse tipo de trabalho, de publicidade? Pessoal, eu acho o seguinte. Na verdade, o Brasil é carente de bons profissionais. Em todas as áreas. Até brinco, falo assim para os alunos. Não existe mau negócio, existe mau administrador. Como falar, eu estou afim de montar uma padaria, o que você acha? É bom? É ruim. Ah, estou afim de montar uma loja não sei o que. É bom? É bom. É ruim. Tudo é bom. Se você vai analisar, tem o cara que ganha dinheiro com a padaria, tem o cara que está quebrado com a padaria. Tem o cara que ganha dinheiro com a banca de jornal, tem o cara que está quebrado com a banca de jornal. E assim, todas as áreas. Todas as áreas. Eu acho que falta o seguinte. Estou com esse monte de gente se formando, eu acho muito legal. Eu também tenho vários alunos. Eu converso com os alunos. O mercado tem, pessoal. Mas o mercado está cada vez mais exigente. O mercado quer bons profissionais, pessoas com informação, pessoas com diferencial, pessoas que agregam valor na empresa. A tendência hoje é você procurar um cara bom. É difícil escutar. Gente, só para você ter ideia, eu tive um cara aqui em São Paulo, um cliente, uma importadora aqui em São Paulo, tem uma gerente de marketing, que ele olhou para mim e falou assim, família, ela ganha dois mil reais por mês. Aí ele falou assim, eu queria pagar cinco, dez, vinte, desde que valesse. Desde que valesse. Eu quero pagar.